Salve, salve, jovens! Tudo legal? Aqui é o Ants, trazendo MKX de volta no canal, pedido de um dos inscritos que assistiu o vídeo de Castlevania aí, último vídeo lançado no canal que foi editado. Esse aqui vai sem edição, então vai direto aí, então vamos tentar terminar esse game aqui com Aaron Black, personagem aí pedido pelos nossos inscritos. Na variação aqui, vamos ver, mostrar pra vocês, tem o atirador, que pra mim é a melhor variação, pistoleiro fica ali entre as duas, assim, melhores, e essa aqui ó, fora da lei, usa lâminas, usa uns ataques de areia diferente, dificuldade eu vou jogar no médio, porque eu tô extremamente travado nesse game aqui. Primeiro adversário é o Kung Jin, e antes de começar a luta, pessoal, se inscrevam, comentários, críticas aqui embaixo, like no final do vídeo, se você gostar, é lógico. O Kung Jin aí que tá com um uniforme muito parecido com o do Arqueiro, né, personagem da DC, Arqueiro Verde. E bora lá, vamos tentar fazer alguma coisa com esse cara aqui, fazer um combo básico aqui, bombinha de areia, vai ser a grande arma do Aaron Black. Um personagem aí que muita gente curtiu, logo quando saiu o MKX, né, cowboy ninja. Eles usam essa espada aí, mas não é uma espada não, viu, pessoal, isso é um braço do mesmo, do mesmo raça aqui do Baraka, o Takateanion. Acho que é assim que é a pronúncia. O Takatano, o Takateano, eu acho que é isso. Vamos tentar fazer um combo aqui, já errei. Quebrou, eita. Ah, deixa eu ver se eu lembro o combo dele aqui. A vantagem dessa lâmina é isso aqui, ó. Você golpeia, arranca um bom dano e fica arrancando dano, ó. Perceba aqui, ó, a barra de sangue do Kung Jin tá aí nos pouquinhos. Bem útil, viu, bem útil. Movimento bem legal. Kung Jin tá complicando aqui, viu. Nossa, mano, eu tô travado. Eu tô... Vou fazer raio-x também. Acho que mata, mata sim. Esse raio-x dele é muito legal, ele tem a bala e coloca o nome do adversário na bala. E vamos lá pro primeiro Fatality. Eu não lembro, então. Vamos lá, lista de comandos. Esse é meio complicado. Os outros dois é bem fácil, mas vamos lá. Não gostei dos Fatality do Iron Black. Me desculpem, mas daqui no MKX... Esse mesmo eu não vejo sentido. Ele joga uma bomba de areia e não para de sair areia. Areia na barriga do cara, né? Paciência, paciência. Eu não curti, não. Eu vou fazer o segundo Fatality, mas também não curti muito, não. Milena. Tentar dar uns cortes aqui pra não ficar muito longo o vídeo. Vou deixar a fala dos personagens, que é bem legal. E se você tem algum game que eu possa estar jogando pra você ver, curtir... Cara, deixa aqui nos comentários aí. Beleza? A roupa da Milena é da MK2, cara. Fazer um combinho básico só pra ganhar espaço. Milena costuma ser chatinha, viu? Faz covo, filho. Ah, já errei. Quando eu falo que ele é um cowboy ninja, é por causa desses pregos que ele joga no chão. Isso é uma arma ninja. Eu não lembro o nome, pessoal. Eu não lembro o nome. Mas é uma arma ninja, assim. Era usada muito pra fuga. Quando ele tava fugindo, ele jogava essas... Essas estrelinhas no chão pra fugir dos inimigos. Eu não tô acertando o tempo. Ele no canto aqui que tem uns combos muito fortes, mano. Quebrou o combo, olha. Fiz carrinho. Bombinha. Isso aqui é... Você aperta o A e Y. Aperta o A e Y. Ou X e triângulo. E vamos pro segundo fatality. É bem fácil. Trás frente, trás frente. Y ou triângulo. Não curti os fatólicos do Iron Black no MKX. Me desculpem. Não curti. Mas quem curtiu, deixa nos comentários aí. Do MK11 é bem mais legal, viu? Eu espero que esteja jogando bem. Não sei. Faz muito tempo que eu não jogo o MKX. Agora é devora ou devorar. Aqui ela tá bem legalzinha, viu? O visual dela é bacaninha. Agora no MK11, meu Deus do céu, mano. Parece um alien, mano. Até que tá legalzinho o visual dela aqui. Vamos lá. Essa fase aqui é uma das que eu mais gosto. Muito bem feita ela. Essa floresta. Já errei o combo desse lado aqui. Eu não gosto de fazer combo desse lado. Vamos ver se vai certo. Agora acertei. Percebam o HP dela aqui. Vai perdendo uns pouquinhos. Eu vou tentar jogar os preguinhos aqui agora. Já não ficou. Mas vai consumindo energia. Bem legal. O Iron Black é um personagem muito bom de jogar. Não é tão fácil de jogar. Mas quando você aprende a fazer certos combos, ele fica bem legal. Opa. Agora tomei um combo, hein? Cacido. Bombinha. Quebrou o combo, hein? Caramba. Dificultando as coisas, hein? Não fiz isso, mas tá legal, vai. Às vezes você vai fazer a bomba fortalecida e só esses preguinhos, hein? É isso aí. Vencemos. Mas não vou fazer a fatality, não. Vamos ver a comemoração dele aí. Eu não lembro como é que é. É habilidoso, hein? Bem estilo pistoleiro, né? Pra DC, né? Quem assistiu os quadrões suicidas sabe do que eu tô falando. Que é da Warner Brothers também, né, pessoal? Então, faz todo sentido ter esse moveset aí. Vamos lutar com nós mesmos. Mesma variação também, ó. Ele vai usar a mesma variação que a nossa. Essa fase podia ter estágio fatality. Não tem essa fase. É uma pena. Quando chegar os estágios fatality, eu faço aí o fatality da tela aí pra vocês verem. É, só me tiro na cara. Eu vou descontar isso aí, cara. Aí, tomou um combo aí legal, hein? Não vai fazer nada, feio. Aí, eu falei que ia descontar, cara. Eu falei pra você. Tem essa. Opa. Aí. É, adoro tirar na minha cara. Esse golpe de areia é muito bom, por causa que o inimigo, às vezes, solta a defesa. Agora, é só o carrinho, só. O jogo é só o carrinho. Bombinha. Bombinha é bem útil. É isso aí. Vamos lá matar ele no fatality, um segundo. O que eu mais gostei e é o mais fácil de fazer. Aaron Black wins. Fatality. Quem é o próximo? É o Takeda. Pessoagem bem bacana no jogo aí. Pouco explorado, na minha opinião. Takeda, que é filho de Kenshin, né? O guerreiro cego. Foi treinado pelo Scorpion. Teoricamente, é o guerreiro mais poderoso depois do Scorpion, o Shirai Ryu. Muito pouco explorado no NMKX e nem apareceu no 11, né? Não vi o motivo por qual foi. Quem souber, por favor, deixe nos comentários. Vamos ver. Vamos lá. Não vou dar boi para você, não, cara. Vou fazer o vídeo rápido. Errei como, mas tá bom. Não é fazer nada, filho. Oxi. Faz, filho. Faz alguma coisa aí, meu. Não tem nada. Falo que é um dos personagens mais legais do game e o cara não me faz nada. Mas... Vou tacar as coisas tudo sem você agora. Vou tacar até o semáforo em você. Sem barra para poder fazer um combo legais aqui. Quebrou o combo, né? Fez nada, cara. Eu vou matar você no Fatati. Dois Florans Vitoi, cara. E é isso. E eu falo que você é um personagem legal. Não faz isso, não. Não faz passar vergonha, não. Ele é sim, pessoal. Um pessoal muito bom de jogar. As três variações dele é muito legal. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que a gente pode fazer uma gameplay com ele aí, viu, cara. Quem é o próximo? Acho que é o Liu Kang. É, Liu Kang. Vou dar um corte aqui. Liu Kang também é bem legal. As três variações dele é muito forte. Ah, essa tela aqui tem estágio Fatality. Então a gente pode derrubar essa ponte aí. Na verdade, é a ponte clássica do MK, né? Ponte não, é poço, né? Se você for ver a tradução, ter pit é poço. Liu Kang. Opa. Tá bravo. Eu sempre fazia o coma. Eu errei. Eu sempre... Ah, não era isso pra fazer, mas... Fazia o... Para de fazer essas magias, filho. Ah. Ia soltar outra magia. Pena... Pena que eu derrubei ele num carrinho, né? Opa, Cilda. Para. Tá bravo, meu? Eita, tá bravo. Tá bravo, menino. Ai, eu nem fiz isso, cara. Fiz a bombinha fortalecida. De novo. Olha só. Agora eu fiz mesmo. Agora, olha o dano que vai arrancando, ó. Olha a energia do personagem, ó. Se você fizer esses dois golpes combinados, você acaba com o personagem. Tu vai cair, viu? Quatro pra baixo e B ou bolinha. E aí? E aí? Caiu. Essas cabeças aqui, eu tenho uma leve impressão. Impressão? Desculpa aí. Que são dos produtores do game. Então, não sei. Se vocês souberem, eu acho que são. Vou enfrentar o Kano agora. O Kano que é meio que se borguem nesse game aqui. Ficou legal pra caramba. O Kano nessa... Nessa artwork aí ficou bem legal. O visual dele ficou bem sinistro. Apesar que esse aí é o uniforme clássico dele, do MK1. Mas aquela primeira arte ficou legal. E ele é bem legal de jogar também. As três variações, top demais, hein? Costuma ser chato ele. Eita. No passado, o Iron Black pertencia ao Black Dragon. O Black Dragon é a organização criminosa do Kano. Então, aí são amigos aí. Já foram amigos, na verdade. Kondin agora... Kondin não, desculpem. É Iron Black que trabalha pro... Kotal Kano agora. Não sei se vocês estão ouvindo, mas a cachorra tá latindo aqui do lado. Não sei se vai sair no áudio, mas tá aqui. Desculpem aí. Cacilda, tá bravo o Kano. Fazendo um vídeo assim, sem edição, é isso. O Kano tá bravo pra caramba. Ih, para. Não quero perder round, não. Ainda erra o combo. Desse lado aqui eu não costumo acertar o combo de primeira, não. Nossa, vacilei agora. Bom, minha história é meio do caminho. Mas derrotamos. Vamos matar ele, não. Estamos chegando, hein? Estamos chegando nas fases finais, hein? É o Emek, personagem top demais. Tem um visual assim, bem sinistro. Lembra até o espantalho aí, que é um vilão do Batman. Mano, se você pegar e comparar o visual deles, é muito parecido. Você enfrenta 10 mil alas. Eu tenho uma bala para cada uma. Elas não ferem os fotos. Round 1. Emek que é legal de jogar, viu, cara? Só não gostei muito assim desse... De alguma das variações dele. É meio lento, eu acho. Meio lento e o cara faz esse combo em mim, né? Mas, tranquilo. Apesar que essa avaliação mestre das almas que ele está aí é uma das melhores mesmo. Eu vou fazer combo com raio-x. Aí. Não tem uma precisão de dano, né? Bom dano. Bom dano. Essa fase aqui, se não me engano, é o templo do Lin Kuei. O templo que o Sub-Zero fica com a sua trupe lá, a galerinha lá. Seus ninjas. Remar que tá que tá fácil. Não tá complicando muito, não. E eu que tô errando combo mesmo. Não quero fazer alguns combos diferentes, mas... Ah lá. Nossa, fiz os preguinhos pra aqui, mano. E é isso aí. Vamos lá fazer o segundo Fatality dele. Não gostei, sinceramente. Se vocês gostaram desse Fatality ou do primeiro... Sinceramente, eu não curti os Fatalities dele. Ó, agora o Todo-Poderoso Goro, hein? Todo-Poderoso Goro. Que fase que ele vai vir, cara? Ah, essa fase aí... Essa fase é muito engraçada, que poucas pessoas não sabem. Mas essa fase tem um Estágio Fatality. Então vamos tentar derrotar o Goro e fazer a fase aí, né? Matar ele na fase. Se o Goro deixar, né? Que já começou fazendo isso. Toma tiro na cara. O Goro que tem uns combos fortes pra caramba, viu? Tanto que o arremesso dele arranca mais dano no jogo. Enquanto os arremessos dos nossos personagens arranca 12 ou 14, eu diria que a 14 é 16. Eu não estou lembrado. Arranca um pouquinho mais. Ai. O teleporte dele também arranca um dano legal. E é chato. Está fazendo combo aqui. Ai, cacete. Sempre erro. Não deixa você sair do canto, não. Ele me faz esse troço aí. E é isso aí. Estágio Fatality. Caso vocês não tenham visto aí. É agoniante esse Estágio Fatality. Morrer afogado e ainda o cara destroça você. O cara não. O povo, né? A lula, essa criatura aí, marinha aí. Agoniante. Esse aqui é... Terrível. E vamos pro penúltimo personagem, né? Que é o Shinnok e depois vem o Corrupt Shinnok, né? Vamos ver se passamos esse cara aí. Esse Shinnok aqui, mano, é muito legal de jogar. As três variações dele é muito boa. Bem diferente do Shinnok e do MK4, que é uma porcaria. Se vocês não conhecem o Shinnok e do MK4, peçam aí nos comentários que a gente joga MK4 pra mostrar pra vocês. Vamos ver se ele deixa a gente fazer uns combinhos. Opa! Não vai deixar, não. Tô errando, cara. Esse finalzinho eu erro, mano. Tem que apertar o chute, mano. Tá, arremessar, mas não consegui. Primeira luta foi fácil. Ele tá jogando na variação impostor. Esse movimento aí, ó. Ele rouba uma habilidade nossa. Nem lembro qual que é com o Arrow Black. Eu acho que é o carrinho, se eu não me engano. Quase matando ele. Eu vou dar uma cortada aqui, ó. Na transformação dele, pra não ficar muito longo o vídeo, pessoal. Vamos lá. Já tá ficando longo o vídeo, já. Passou dos 20 minutos, né? Pô, dá muito boi pra ele, não. Que arranca mal dano esse projeto dele. Tá batendo bem. Dei um boi. Vacilei legal agora. Vai que dá. Vai que dá. Vai dar aqui, fi. Opa, derrotamos. Vamos ver o final do Arrow Black. O final que é até meio sem graça. Mas explica um pouco da história dele. É isso que é o legal. Já é uma tradição do MK, o boss aqui, explodir. Até o MK X, né? Por causa que o 11 já é bem mais sanguinário o final do boss. Para assassinar um guerreiro do plano terreno. Em troca, Shang retardou o envelhecimento de Black. Black podia ser paciente. Se um empregador quisesse alguém morto, isso aconteceria na hora certa. Uma equipe de jovens guerreiros do plano terreno causou muitos problemas. É isso aí. O final do Arrow Black, ele mata o grupo. O novo grupo, né? Da terra, né? Todos os jovens aí. Cassie Cade, Jack, Kondin. Pessoal, terminamos. Fizemos aí o que o senhor Marcos pediu. Obrigado aí pelo apoio. Pessoal, deixa o like se você curtiu o vídeo. Se inscreva aí. Fica com os créditos do game aí. E logo, logo, segunda parte de Castlevania. E se você quiser algum desafio, lança aqui pra gente que a gente tenta fazer. Tudo bem? Valeu, pessoal. E jóia! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.